Cristo nos deu uma fonte escondida E qualquer sede pode estancar E cujas águas repletas de vida Sempre de graça, amizão de fartar Água sairá, viva, amanará Da ponte que abriu o Senhor, água correrá Se todos quiserem beber, não se esgotará Milhares de milhares venham, sempre sairá Há muitas fontes de gozo no mundo Nonas os homens vão sempre beber Mas são cisternas e poços imundos E águas vivas não podem conter Água sairá, viva, amanará Da ponte que abriu o Senhor, água correrá Se todos quiserem beber, não se esgotará Milhares de milhares venham, sempre sairá Já muitos homens gastaram dinheiro Sem a ponte de Deus encontrar Mas Jesus Cristo é o nosso roteiro E para a ponte nos há de guiar Água sairá, viva, amanará Água sairá, viva, amanará Da ponte que abriu o Senhor, água correrá Se todos quiserem beber, não se esgotará Milhares de milhares venham, sempre sairá Aleluia ao bom Pai Supremo Pelas bênçãos que a todos quer dar E pela ponte de paz que nós temos Em nosso ser para nos alegrar Água sairá, viva, amanará Água sairá, viva, amanará Da ponte que abriu o Senhor, água correrá Se todos quiserem beber, não se esgotará Milhares de milhares venham, sempre sairá Milhares de milhares venham, sempre sairá